Salve, salve, queridos amigos do canal Hoops, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim até aqui, Electra Motors, para falar um pouco sobre um assunto que tem tudo a ver com veículos elétricos, mas não são veículos elétricos, são estações de carregamento e na maioria, aqui na Electra, são estações solares como essa daí. Bom, e como deu para reparar, porque a própria placa aí já diz, essa daqui é uma estação de carregamento solar gratuita, ou seja, ela fica aqui do lado de fora da Electra, vou até mostrar aqui, fica praticamente na calçada, está vendo? Tem aí, aqui já é a calçada, aqui eles esticam normalmente só uma corrente, mas fica aí disponível para quem quiser usar, sejam essas pessoas clientes, sejam pessoas que estão transitando aí na rua, houve bastante aí de pessoas colando aí, entregadores colarem aí para carregar os patinetes que eles costumam usar, enfim, essa é uma energia gratuita, porque vem do sol e que a Electra Motors disponibiliza logo aqui na calçada, na entrada, para todos que precisarem. O que tem de muito legal é que o sistema dela fica assim, um painelzinho com as baterias internas aqui, as baterias ficam aí dentro, aí aqui ele tem uma torre que desce, toda a fiação passa embutida aqui, vem, sai ali do chão, vem para a parede e tem aqui essas três tomadas que ficam aqui disponíveis para quem quiser usar e fazer o carregamento. Mas tem uma outra coisa que fica aqui fora também e que é muito legal, que é esse painel solar que está aí, está vendo? Isso aqui é um painel solar e que abastece uma estação de carregamento para carros, isso, os carros, grandes carros de alta performance, a gente tem aí Tesla, temos aí os BMWs, alguns carros que vêm aqui clientes da Electra e podem usar a estação de carregamento para carregar seu veículo. Eu vou mostrar duas opções que tem aqui, sendo essa daqui a primeira. Essa daqui, que é um tipo de padrão de carregamento, para a maioria dos carros que são comercializados no Brasil, o padrão é parecido com esse. Então, a estação fica aqui, como você pode ver, ligada e funcionando. E tem aqui também, desse outro lado, uma outra estação de carregamento que também é para carro, que é uma estação um pouco diferente, porque essa daqui você tem que configurar aqui também as coisas, mas você depende de chave. Então, a pessoa que tem a chave, os usuários que têm a chave, eles vêm aqui, desbloqueiam aqui, abrem essa tampinha aqui de operação dele e conseguem aqui conectar o cabo e fazer toda a operação para o carregamento dos veículos que forem precisos. O que vale lembrar é que essas estações aqui, mesmo sendo estações para carro, estações mais potentes, elas ainda assim são estações que funcionam fundamentalmente com energia solar. Bom, galera, outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, que também funciona com o carregamento solar, são esses dois quiosques que estão aqui atrás. Esse primeiro aqui, eu vou mostrar, virar a câmera aqui. O que ele tem de legal? Ele tem aqui, essa base com quatro banquinhos, tem essa mesa tudo em ferro aqui, tudo com material resistente à chuva e super resistente mesmo ao impacto e tudo isso. E cada um deles, eles vêm assim, com tomadas, tanto tomadas de energia normal, como ele vem também com tomadas USB. E tudo isso é customizável conforme a sua vontade, se você prefere com tomadas 110, tomadas 220, quantas portinhas USB e quantas portinhas de tomada de energia você vai querer, enfim. E tem esse daqui, que é um pouquinho menor, que ele é um quiosquinho, está vendo? Ele também tem a base dele, ele também tem uma mesinha, mas essa mesinha já é uma mesinha plástica. E ele não tem bancos, está vendo? O banco que eles colocaram aqui é um banco auxiliar, mas que não é exatamente um banco do produto. Ele também tem as baterias dele que ficam aqui em cima, está vendo? E também tem o painel solar para fazer o carregamento da bateria e fornecimento dessa energia. Uma outra coisa legal desse cara aqui é que ele tem iluminação. Então ele tem tanto aqui, esses pontinhos aqui, que são iluminação para você ter um ambiente mais claro aqui embaixo, na parte da noite, como ele tem aqui na borda, está vendo? Cordão de LED. E aqui na parte de trás também da loja, a gente tem esse cara aqui, que é o iFlux. Basicamente ele é um carregador que funciona sob demanda. Ele tem duas formas de trabalhar. Uma é com esse cara aqui, que é uma tagzinha. Você vem com a tag aqui próximo do sensor, está vendo? Aí você ativa ele aqui, ativou o carregador. Você escolhe uma das portas de tomadas que você vai usar. Então, por exemplo, aqui a gente vai selecionar a porta 1. Aí ele habilita a porta 1. Isso quer dizer o quê? Que aqui embaixo ele tem as tomadas identificadas. Essa aqui é a tomada 1, tomada 2 aqui, como você pode ver, tomada 3. E você pode ir usando isso conforme ele vai... Por exemplo, você habilitou a tomada 1. Na hora que você encaixa o plug ali para carregar, ele começa um timer aqui no 1. E esse timer inicia uma contagem de 240 minutos, ou seja, 4 horas, para você usar aí o carregador, a tomada que você habilitou por esse tempo. Isso serve aí para veículos elétricos, serve para computador, para celular, para o que você precisar. E é um recurso muito legal para condomínios, principalmente, porque as pessoas têm essa dificuldade de não ter uma tomada no condomínio que possa ser usado. E aí aqui, cada morador tem um desse. Pode ser pago tipo um pay-per-view, a pessoa paga antes, carrega o cartão e vai usando. Ou ela pode sim, cada condomínio, vamos dizer assim, ter um desse aqui para usar uma tomadinha. E isso já está incluso no benefício do condomínio. Ele tem também esse recurso aqui, que é o recurso do QR Code. Basicamente, se você quiser usar esse recurso do QR Code, você desconsidera a necessidade desse cara aqui, que é a Tag, porque você baixa um aplicativo do iFlux e faz um escaneamento do QR Code. No momento em que você fizer isso, ele, de novo, vai habilitar aqui os botões para você pegar qual a tomada que estiver livre e habilitar ela. E aí, então, ele vai deixar você carregar por 240 minutos naquela tomada que você escolheu. Bom, e esse aqui que eu estou é o Solar Relax. Basicamente, ele é o quê? Ele é isso aí, ó. Ele é uma espreguiçadeira, vamos chamar assim. Um painel solar aqui, que fica carregando durante o dia as baterias que ficam aqui no pé dele. E essas baterias seguram carga aí para você poder carregar um celular, carregar um computador, uma coisa assim, enquanto tira uma relaxada ali naquele cara que é o Solar Relax. De novo, mais um que funciona com energia solar e é extremamente sustentável. E para ter mais informações sobre tudo isso, procurem a Electra Motors. Eles são os representantes oficiais para a venda de cada um desses equipamentos aí de carregamento que eu demonstrei aqui. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer todas essas soluções que existem para carregamento dos transportes elétricos e de outras coisas também, sendo que boa parte das soluções de carregamento que eu demonstrei aqui hoje, elas são solares, o que é muito legal por serem sustentáveis. Então, mais uma vez, agradeço aí a atenção e a audiência de vocês. Deixem aí seus comentários, mandem as curtidas e até mais! Deixem aí seus comentários, mandem as curtidas, 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 mandem as curt